ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Três homens são encontrados mortos em Iranduba com marcas de tiros nas cabeças. Bombeiros controlam incêndio em Petrópolis e por pouco, casas e escolas não são atingidas. Em Coari, furto no cartório do município não deve prejudicar votação no domingo. Nova decisão, o STF determina que eleitos só podem assumir cargos depois de julgados os recursos de José Melo e Henrique Oliveira no TSE. Mais de 6 mil denúncias de violência contra mulher são registradas no Estado. E ainda, músicos viajam pelo país para divulgar as canções do Beiradão, músicas regionais que fazem parte da nossa cultura. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite para você. A violência contra as mulheres preocupa no Estado. Já são mais de 6 mil denúncias só este ano e a maioria de ameaça e lesão corporal. Mulher é vaidosa, cuidadosa e dedicada. É desse jeitinho que elas conquistam os homens. Histórias como essa que você vai ouvir agora já se repetiram mais de 4 mil vezes só este ano no Amazonas. Eu cheguei do meu trabalho um domingo, mais 8 e pouco, aí ele me trancou dentro de casa, eu estava só com ele e ele passou a me agredir. Chute, contapé, palavrões, porque ele queria meu celular e eu não quis dar para ele. Aí começou a agressão. Muitas delas passam anos sofrendo nas mãos do marido e não denunciam porque gostam deles e têm a esperança que um dia vão mudar. Me pedia perdão e eu acabava aceitando e continuava. Aí eu não estava mais aguentando isso. E as pessoas que me conheciam já estavam me incentivando também ser violenta com ele, matar ele, fazer algo com ele. E eu vi que isso já estava sendo demais. Nesta Delegacia da Mulher, na Zona Norte de Manaus, por mês são registradas cerca de 350 denúncias, 90% de violência doméstica. Ainda são muitos os casos de mulheres que sofrem violência doméstica no Amazonas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só este ano já foram registradas 6.135 denúncias. 77% são de ameaça, injúria e lesão corporal. Ele inicia com os xingamentos, vai para a ameaça, passa para o empurrão e depois começam realmente as lesões. Ele começa a agredir fisicamente de verdade com socos, pontapés, até chegando no óbito. Mas além das agressões físicas, muitas dessas mulheres são abusadas sexualmente até pelos próprios maridos. Nós temos avisados, as mulheres casadas, as mulheres que vivem com algum companheiro, ela tem que ter relação sexual no momento que ela quer. Passou disso, é estupro. É o caso dessa vítima. Além de apanhar do ex-marido, ele também a estuprava. Ele me violentava, ele me estuprava, cortava meu cabelo, cortava minhas roupas para eu não sair. Eu não visitava minha mãe, meus pais, porque ele não aceitava. Ele a expulsou de casa sem nada. Aí ela foi atrás de bandidos para se vingar do ex-marido e acabou indo para o mundo do tráfico. Aí, pelos meus filhos, que eu não consegui fazer o ato de matar ele. Então, depois eu comecei a traficar mesmo e comecei a reconstruir, ter roupa, porque eu não tinha lugar para ficar com a minha filha. Então, eu deixei minha filha com a minha irmã mais velha e fui para o mundo do crime. Ano passado, foram mais de 600 estupros registrados na capital. Mas o abuso sexual não acontece só dentro de casa. No fim de julho, uma mulher foi estuprada por um adolescente na sorveteria onde trabalhava. O suspeito assaltou o local e depois levou a vítima ao banheiro. Em seguida, a jovem saiu com a roupa rasgada. Mulheres como essas são acolhidas em abrigos e recebem apoio. Neste Centro de Referência dos Direitos da Mulher, 4 mil vítimas recebem atendimentos de assistentes sociais e psicólogos. E também fazem cursos para tentar ingressar no mercado de trabalho. A nossa assistente social ouve essa mulher e, se for necessário, encaminhar para o nosso serviço jurídico. Essa mulher é acompanhada, nosso serviço psicológico, porque essa mulher precisa receber esse atendimento psicológico em muitos casos. Nem sempre ela já foi numa delegacia para registrar a ocorrência. Nós encaminhamos, vamos juntos com essa mulher, nosso atendimento técnico. Leve essa mulher até uma delegacia para registrar a ocorrência. Os números de violência são altos, mas a situação pode até ser bem pior, porque ainda tem muitas mulheres que são ameaçadas pelos maridos e não denunciam. Esta outra vítima se sente insegura porque, além das ameaças, ela encontrou uma arma dentro da própria casa. E só depois disso, resolveu procurar a polícia. O incêndio que destruiu o galpão no Petrópolis só foi controlado hoje de manhã. Por pouco, casas e escolas das proximidades não foram atingidas. Os moradores da área ficaram assustados com as chamas. De acordo com os moradores, o incêndio começou por volta das 11 da manhã de quinta-feira e só veio terminar às 7h30 da manhã desta sexta-feira. A gente pode ver que o local está totalmente comprometido. De acordo com os moradores, ainda o incêndio pode ter sido criminoso. Aqui vivem vários vândalos usando droga aqui dentro, não é? E a gente fica aqui à mercê deles, porque todo mundo que passa, isso aqui é fechado. Era fechado, agora está aberto, né? Devido ao incêndio que houve. E as pessoas vêm usar droga aqui dentro. Deve ter acontecido por causa disso. Jogou uma bagana de cigarro, ou eles mesmos devem ter posto fogo aí e aconteceu isso. Acreditamos que, assim como esse primeiro local iniciou sem motivo nenhum, motivo aparente, porque não existia nenhuma rede elétrica, nada que pudesse iniciar uma ignição, então a gente acredita que alguém colocou fogo nesse local. Apesar do incêndio ter sido de grandes proporções, ninguém ficou ferido. Aqui funcionava uma empresa de reciclagem e há pouco tempo o trabalho foi retomado e o galpão corre risco de desabamento. Essa creche escola funciona ao lado do galpão. As aulas foram suspensas e os alunos serão transferidos para outra unidade até o problema ser resolvido. Então é uma coisa precária e quem sai perdendo é até mesmo as crianças. A gente está sem escola hoje, então está difícil, a gente está tentando se reerguer, mas claro, com fé em Deus a gente vai conseguir. Quem mora por aqui reclama. Estamos amanhecidos, passando muito mal por causa dessa fumaça, com esse calor não está sendo fácil, tem criança e tem idoso. Desde 2014, o local está abandonado. O caso será investigado pelo 3º Distrito Integrado de Polícia. Daqui a pouco, os preparativos para as eleições em Coari e ainda a expectativa dos eleitores da capital para a votação de domingo. A gente explica por que os vencedores não vão assumir o cargo de imediato. É já já. Tchau. 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 Tchau.